Fala, rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Dia tenso, rapaziada, dia tenso, dia de atlético, dia de decisão na Libertadores, o Atlético atualmente é o lanterna do grupo, precisa pontuar contra o Libertar, num jogo que eu, assim, não tenho como prever, né, até porque o próprio Graneiro lá, né, acho que é esse o nome do treinador do Libertar, na última partida ele veio com uma estratégia que surpreendeu bastante a gente, começando com um time mais reativo, depois indo pra cima ao longo da partida, então não vou me atrever a pensar no que o Libertar pode fazer, o Libertar é o melhor time do grupo, o Libertar é o time que mesmo com desfalque do Intiso tem bastante gente interessante, o Atlético buscando se estabilizar, acho que essa palavra existe uma ferida, uma ferida aberta e essa sangria, ela continua deixando o Atlético fraco, ela continua deixando o Atlético sem capacidade de resistir todas as aventuras que uma temporada ela nos oferece, né, então, assim, esse quadro ele vai ser difícil, cara, cada vez vai ser mais difícil, porque mesmo com a informação que o Filipão ele pretende mudar alguma coisa, mudar outra, a gente, a gente fica muito limitado, o Filipão ele é um treinador muito mais simples, ele é um treinador com ideias muito mais claras, respeitando sempre a característica dos jogadores, óbvio, pode ter uma mudança tática ou outra ali, mas as invenções que em algum momento se viram possíveis ali na passagem do Carilli, que em algum momento a gente sonhou, vocês sabem que a gente é um canal que gosta de olhar além do óbvio, taticamente, acho que vão ser cada vez mais difíceis, mas a gente vai tentar fazer aqui um time competitivo, um time que não tenha jogadores que hoje atrapalham mais do que ajudam, vocês sabem que esses jogadores eles existem no Atlético, vou mandar um salve aqui pra KTO, nossa grande parceira, você utilizando três pontos, você ganha o código três pontos na KTO, né, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito, a evolução pisos e a United Gym, nossos três patrocinadores, mandar um abraço também pro nosso advogado Arno Bach. Então vamos trazer o campinho pro jogo logo, como eu falei, né, sem previsão de grandes mudanças, eu vou começar de maneira diferente, eu vou começar pensando em maneiras do Atlético atacar esse time do Libertar, e eu acho que muito dessas maneiras passa por esse lado esquerdo, sabe, um lado esquerdo que eu acho que é a zona onde o Atlético consegue ter mais qualidade, mais sintonia, mais capacidade de realmente buscar o que o Atlético precisa, que é um placar, e lembrando, é um Atlético que sofre muito a partir do momento que toma o primeiro gol, então um início intenso nesse jogo vai ser fundamental. Vamos começar com a lateral esquerda, acho que vocês não têm dúvida que vai ser o Abner, assim, para eu gostar muito do Abner e pela capacidade que o Abner tem desde a saída de bola, de deixar o lance mais claro possível, enfim, é um jogador com muitas ferramentas, com muitas soluções, desde a origem da jogada, por isso que é o jogador que constantemente é o jogador que mais toca na bola do Atlético, né, eu acho que nas últimas 10 partidas foi 4, 5 vezes. Interessante também a gente destacar como o Abner, ele vem aparecendo mais nesse último terço, que era uma demanda por parte da torcida contra o Fluminense, cria duas belíssimas chances para o Pablo, contra o Tocantinópolis cria chance para o Pablo, contra o Ceará faz gol, então é um Abner que ajuda muito nesse processo de construção, e um Abner que vem chegando para atacar, né, a gente sempre fala das três fases do jogo, atacar, construir, defender, então botar um Abner de um lado, botar o Kelvin do outro. Ah, Thiago, mas você não odeia o Kelvin? Cara, eu realmente acho o Kelvin fraco, mas o que eu quero que aconteça é isso que está acontecendo, o Kelvin tem a constância. Kelvin é um lateral que fisicamente está longe de ser o ideal, longe, longe, longe de ser o ideal, um jogador que é fraco fisicamente, um jogador que não tem no passe seu ponto forte, defende mal, mas, assim, acho que ele vem numa sequência que ele vem me calando de certa maneira, vem conseguindo construir melhor, vem conseguindo dar uma fluidez naquele lado direito legal, assim, tudo que eu mais quero é que a gente tenha um lateral jovem vindo da base com capacidade de nos oferecer um jogo forte pelos lados, então, assim como o Abner, o Kelvin é um jovem, tem potencial, então, vida longa o Kelvin titular, vida longa o Kelvin entregando um bom futebol. Número 8, eu vou botar o Christian. Ah, Thiago, mas você não cansa de dizer que o Christian é mal, não joga bem marcando? Canso, ele realmente não tem um jogo bom sem a bola, mas é um Christian, com a bola, eu acho que ele pode buscar mais soluções do que os volantes atuais. Acho o Christian um jogador que encosta bem ali naquele lado esquerdo, se entende bem com o Abner, na teoria se entende bem com o Vitinho, então, acho que tem tudo para se entender bem com o Coelho, jogador de boa dinâmica, tira bem da pressão, inverte bola, sabe, o Christian é um nome, assim, que tem problemas, não sei se o Filipão vai utilizar ele muito pensando nessa questão, sem a bola, o Filipão sempre gosta de volantes de mais pegada, né, mas eu iria de Christian, levando em consideração que a gente vai ter mais a bola, vai ser em alguns momentos um ataque contra a defesa, o Christian entra bem na área, bate bem em média e longa distância, como eu falei, tem essa qualidade de passe, pode achar uma bola ali, então, assim, mais um jogador que eu não deixaria de botar no time. A gente já falou de três nomes que eu acredito que são fundamentais, principalmente para o Atlético atacar melhor contra esse time do Libertar. Então, agora, acho que a gente pode complementar, sabe, três nomes muito jovens. No gol, eu iria de Bento, não tem muito mistério em relação ao Bento, né, um goleiro, assim, que oscila muito dentro de uma partida, entre defesas muito boas e momentos de certa insegurança, entre reposições ótimas e momentos ali que ele não consegue dar sequência ao jogo, então, deixar o Bento ali no gol, porque a gente não tem muita opção também, né, será que é o jogo para colocar o Anderson, então, é... Eu continuo acreditando no Bento, assim, entendi que o Santos não estava numa grande fase, acho que o Bento, ele, pelo menos debaixo das traves, ele não vem entregando menos que o Santos, sabe? Dupla de zaga. Cara, assim, o Pedro Henrique voltou dar motivo para implicar com ele, né, o Pedro Henrique voltou dar motivo para implicar com ele, o que é que foi aquele primeiro gol contra o Fluminense. Olha, o que eu gostaria de ver, tá? Isso aí é o que eu gostaria de ver, vocês podem me xingar, mas eu gostaria de ver uma zaga diferente. Eu pensaria em Matheus Chilipe, Lucas Fasson. Ah, Thiago, mas não é arriscado você botar um cara que comete pênalti sempre? Cara, é arriscado você colocar um cara que comete pênalti sempre. Realmente, o Fasson, ele é um pouco inconsequente nesse quesito. Mas o Pedro Henrique está envolvido em basicamente todos os gols que a gente toma, cara. Se você pegar todos os gols que a gente toma, tem um Pedro Henrique ali. Então, assim, risco por risco, eu vou optar por alguém que tem uma saída de bola melhor, vou optar por alguém que pode construir melhor em bloco alto, sabe? O que o Fasson pode fazer isso aqui, subir aqui e fazer essa marcação. Então, eu pensaria no Fasson para compor essa minha defesa. Acho que deixou uma defesa mais refinada, acho que protege bem profundidade também. Só ter um nível de concentração mais alto, que naturalmente ele vai estar entregando um bom futebol. Número 5, pensaria no Matheus Fernandes. Gosto do Matheus, mano. É preferência pessoal mesmo. Poderia falar do Hugo Moura pensando numa proteção melhor, mas a gente também já viu que o Matheus tem estatísticas defensivas melhores. Já tem o Christian para propor jogo. Acho que o Matheus tem uma proatividade legal de aparecer como elemento surpresa, como foi contra o Ceará. Então, pensaria no Matheus. Isso aí você tem Bento, Kelvin, Matheus, Felipe, Lucas Fasson, Abner, Matheus, Fernandes e Christian. Faltam quatro na frente para fazer o seu quarteto ofensivo. Você tem o Teranj de volta, né? Você tem o Teranj de volta, sim. Eu vou de Teranj. Eu vou de Teranj por dentro. Eu vou de Teranj, mas com muita vontade de ver o Marlos. Começando o jogo. Muita, muita vontade de ver o Marlos. Não adianta botar sempre o Marlos quando a gente está perdendo e falar mas o Marlos não faz nada. Óbvio, o contexto não favorece o Marlos, sabe? O contexto está longe de favorecer o Marlos. Mas deixa o Teranj aqui completando esse meio campo. Bom meio campo. Meio campo técnico, sabe jogar. Bom na pressão. Na ponta direita, acho que não tem muito mistério em relação ao Canóbio também, né? Canóbio é um jogador que vem falando. Precisa se aproximar mais do gol. Precisa ser um cara que dá essa cobertura pelo lado, desse volume, pelo lado, dessa capacidade do Atlético jogar pela direita. Mas ele precisa ser o cara mais influente em gols e assistências. Sabe? Não é que vem jogando mal. Inclusive acho um dos jogadores mais constantes do time, mas pensaria nesse Canóbio mais participativo. Pelo lado esquerdo, aí que começa a minha dúvida. Porque eu vou falar pra vocês uma parada. Ter o Pablo no time hoje é um privilégio. Ter o Pablo no time hoje é um privilégio. É um privilégio porque você vai construir grandes chances e você pode ser que não veja essas grandes chances sendo convertidas, tá ligado? Então, assim, isso me preocupa bastante. A gente não tem o Cirino. A gente não tem o Vitor Roque. Então, qual seria o ataque ideal? Ah, joga com... A gente não tem o Vitinho. O Coedio deve assumir essa ponta esquerda. Também acho coerente. Como eu falei, tentando fortalecer esse lado esquerdo. Acho que a entrada do Façon fortaleceria. O Christian fortaleceria. Sabe? Aí ficaria essa grande dúvida. Você jogaria com o Marlos e botaria o Terence pra cá? Você jogaria com o Pedro Rocha? Você jogaria com o Rômulo? Sabe? É difícil, mano. É difícil. O que eu gostaria de ver? Eu gostaria de ver o Marlos. Eu gostaria de ver o Marlos. A realidade é essa. Em algum momento o Terence ataca a área. Em algum momento o próprio Marlos ataca a área. Mas acho que o Marlos é o cara capaz de fazer a gente ficar com a bola. Fazer esse jogo girar. Fazer as coisas acontecerem, sabe? É um cara que tem um pensamento muito bom. É um cara que sempre tá um, dois, três segundos na frente do seu marcador. Então, assim... É o time que eu gostaria de ver, tá? É o time que eu gostaria de ver. Vou até botar na tela de novo. Bento, Kelvin. Matheus, Felipe, Lucas, Façon e Abner. Matheus e Christian. Canobio, Coelho, Marlos e Terence, assim. Ah, não sou tão fã do Pedro Rocha ao ponto de pensar nele num momento, assim, de relevância. O Romulo tá muito fora de cogitação, assim. O Romulo poderia até ser uma peça interessante. Mas eu pensaria no Marlos até pra tirar a gente da área. Fazer a zaga dos caras correr. É uma zaga que se dá muito bem ali quando se encontra uma zona de conforto. A partida do Barbosa contra a gente foi excepcional. Muita gente vindo de trás. Batida de média e longa distância. Meias ativando os alas pra partir num contra um. Tem um conceito ali. Acho muito difícil o Filipão seguir isso. Mas tem um conceito, sabe? Essa obrigatoriedade do centroavante me incomoda um pouquinho. Se você não tem um centroavante bem, pra que ficar insistindo numa posição que você não tem ninguém pra fazer o papel ali que é relevante pro seu time, né? O cara especialista, marca gols. Deve ser o Pablo. Acho que insistir com o Pablo nesse momento é expor até o jogador. Não pensaria nesse sentido. Mas, assim, é o que temos. Assim, gostaria de ver algumas mudanças ali nessa gestão de elenco. Mas vamos pra cima. Valeu? Tamo junto, é nóis. Obrigado pela moral de sempre. Abraço.